Há uma rosa escondida no interior de cada pedra, assim como há uma criança, oculta em cada ferro, e um sorro de violino, preso na garganta das coisas minhas, inanimadas. Tudo vibra atrás do silêncio estúpido do mundo. Há uma extrema delicadeza no coração do elefante e uma imensa candura, o olho ruim do ciclope, a uma rara formosoura, no parto de um animal, a mãe dilacerada de amor por sua cria. E há vermelhos intensos nas mais negras madrugadas, Flutuando, tímida, mais constante, há uma flor de lótus, o sangue de todos. Tchau. 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 Tchau.